E aí galera, beleza? Seguinte, ó, pra começo de conversa, hoje eu tô usando aqui uma Liverpool 5B Marfim, cara, é uma baqueta bem legal, é branca com umas, cara, umas tintas pretas soltas aqui, bem bonita mesmo E isso aqui é legal pra quem quer treinar, não, os stick trips, porque a baqueta branca ela fica bem mais legal o giro, ela marca mais, né? Então, é bem legal quem quiser usar essa baqueta aqui, certo? Seguinte, ó, muita gente tá me perguntando aí como que eu faço pra ter velocidade na mão ou pra combinar os rudimentos Meu, essa combinação de rudimentos, vamos partir do princípio mais básico, que é o quê? É você conhecer o rudimento e você conhecer a divisão Então nós vamos fazer singles e doubles Vamos pensar, dois tempos de singles e dois tempos de doubles Então você vai fazer isso aqui, em semicolcheio Então, ó, um, dois, três, quatro Ou seja, a divisão é a mesma, quatro notas por tempo Mas em dois tempos você vai fazer o rudimento single Em dois tempos você vai fazer o rudimento double Aí você já tá treinando os dois juntos e você vai conseguir essa velocidade que você tá querendo Então, basicamente vai ficar isso aqui, ó Tanto faz Até Até Ou aqui Então, galera, é o seguinte, é isso aí Singles e doubles Vamos fazer essa combinação Pensando na divisão da parada e já era Aí é só treinar e ter velocidade Então é isso aí, valeu Até semana que vem Um abraço Tchau Tchau